Olá, tudo bem com você que me acompanha aí do outro lado? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Gente, é o seguinte, uma inscrita minha deixou no comentário de um vídeo passado que ela queria que eu trouxesse aqui no canal qual seria o meu perfume preferido e aquele do Boticário que eu tenho usado intensamente. Só que, gente, eu não tenho usado um perfume apenas do Boticário. Fica até difícil dentre tantos escolher um. Porém, eu escolhi aqui aqueles que eu tenho usado com mais frequência e são esses que eu vou liberar para você que me assiste aí do outro lado. Então, não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então, vamos lá, que eu quero que fique desse tamanhinho. Bom, o primeiro perfume, gente, que eu tenho usado bastante do Boticário é o Crazy Chances. Esse perfume, vocês sabem que quando ele foi lançado, eu não gostei muito dele. Mas também eu usei ele numa época que não era legal ter usado para fazer o teste. E aí eu deixei ele de molho. E quando veio um tempo mais friozinho, entre aspas, porque aqui na minha região não é frio o tempo todo, mas veio um clima mais ameno, eu fui usar e aí sim eu percebi o quanto ele tem qualidade, o quanto ele fixa, projeta e o cheiro eu amei muito. Então, quando ele foi lançado, vocês podem até assistir a minha resenha dele aqui no canal, eu não falei bem desse perfume. Mas depois eu vim me redimir, depois que eu testei no clima certo, e aí sim ele caiu muito bem na minha pele. Então, o Crazy Chances hoje em dia é um dos meus preferidos do Boticário e é um dos que eu uso mais, tá bom? Crazy Chances. E vamos ao próximo. O próximo também, ele mexe com o coração de muita gente, como também muita gente quer sair correndo de perto desse bonitinho. Só que eu gosto muito e eu já estou aqui aguardando que a Dona Botica lance futuramente o Flanker e dessa linha. Não fique só nele, fique lançando vários outros com boa qualidade como esse tem. que é o perfume Liss. Gente, o Liss é bem fresquinho, é bem gostoso e para o meu clima ele funciona muito bem. Ele tem boa fixação, boa projeção, fixa na minha pele muito bem. Então, eu não tenho que reclamar do Liss. E é um perfume que eu amo. Eu amo Liss, gente. Eu acho ele delicioso. Na minha pele ele se comporta muitíssimo bem. Então, esse daqui é mais um dos perfumes que eu tenho usado com muita intensidade do O Boticário. E agora vamos ao próximo? Vamos. O próximo é um perfume que eu amei desde a embalagem, desde tudo. E na minha pele ele fica com cheiro de chocolate. Isso mesmo. Que é o Glamour Fever. É um perfume delicioso, maravilhoso, que eu gosto muito do O Boticário. Então, eu não tenho o que falar dele. Na minha pele ele fixa bem, projeta bem. E eu gosto desse cheirinho de chocolate que ele fica na minha pele. Vale lembrar que cada pele é uma sentença. E em cada pessoa o perfume pode agir de maneira totalmente diferente. Então, o meu conselho é experimente. Você pode assistir o vídeo, pode ver que eu gostei, mas vá numa loja e experimente. Porque na minha pele agiu de uma maneira. Na sua pode ser outra totalmente diferente. Então, o Glamour Fever é um perfumaço da linha Glamour que eu gosto. Fixa e projeta muitíssimo bem na minha pele. Então, é um dos que eu uso bastante. Esse daqui é mais à noite, tá? O Liss é durante o dia. E o Crazy Choices eu gosto de usar no final de tarde. Início de noite, mais ameno. Porque ele também fica maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Esse sim já está quase no fim. Gente, eu gosto muito desse perfume. Eu tenho usado ele muito. Porque ele é muito confortável. Principalmente para ser usado em dias quentes. Então, eu estou usando muito. Free Hugs. Esse daqui, gente, eu dou umas 10 borrifadas. Fico perfumado o dia todo. Não incomoda ninguém. E ele é um perfume que traz muito frescor. Então, eu gosto muito do Free Hugs para usar em dias mais quentes. Fixa bem, projeta bem. E é uma delícia. Gosto muito, muito, muito. Eu sei que muita gente não gosta. Mas como eu já disse, gosto é que nem seu. Cada um tem o seu. Eu gosto dele. Na minha pele fixa e projeta bem. Então, não posso falar mal de algo que tem boa fixação, boa projeção. E tem um cheiro que me agrada. Como foi o caso desses três primeiros que eu mostrei pra vocês. Então, é isso, meu povo. Esses não é apenas um que eu tenho usado muito. E sim, são quatro perfumes do Boticário que eu tenho usado com muita intensidade. Crazy Choices, Lease, Glamour, Fever e Free Hugs. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.